O que vamos apresentar não é um texto académico. É o Plano Estratégico e Operacional da Arte em Rede para os anos 2015 a 2020. Mas vamos fazê-lo porque consideramos importante no contexto e no tema deste seminário e porque está intimamente relacionado com o livro Políticas Culturais para o Desenvolvimento que será apresentado daqui a pouco pelo Pedro Costa e que surgiu da conferência com o mesmo nome que organizamos em fevereiro em Almada e onde este reposicionamento estratégico da Arte em Rede e aquilo que se propõe fazer nos próximos seis anos foi pela primeira vez apresentado. E portanto, pedimos desculpa para quem esteve na conferência e já nos ouviu. Prometemos ser mais contidas. Também, mas para a Arte em Rede é importante fazê-lo e apresentar este documento no contexto académico porque a Academia será certamente, esperamos que seja um potencial parceiro nos desafios a que nos propomos nos próximos anos. e portanto, a Arte em Rede. Uma rede de municípios, uma associação de teatros, um catálogo de programação. Fontade política, projeto artístico, economia de escala. São múltiplas as visões sobre a Arte em Rede e aquilo que o projeto pode representar para quem com ele se cruza. É um projeto em permanente construção, um desafio extraordinário tentar alcançar o interesse mútuo para lá das tensões e das diferenças. Criada em 2005 como um instrumento de apoio aos teatros e cineteatros recentemente reabilitados na região de Lisboa e Valdotejo, Cedo Arte em Rede elegeu duas áreas prioritárias de intervenção, a programação e a formação. Nesta última, desenvolveu sucessivos e completos planos de formação dirigidos aos profissionais de cultura dos seus municípios associados. Formou e qualificou equipas nas áreas de programação, técnica, serviços educativos, marketing e comunicação, planeamento. Ao fazê-lo, não só fez um investimento no desempenho profissional daqueles que constroem, representam e materializam a Arte em Rede, como de ser uma rede de laços e de complicidades que consolidaram o projeto e o levaram para além da sua esfera de intervenção. A programação, considerada a vertente principal da atuação da rede, consubstancia-se desde o primeiro ano através de um catálogo, construído coletivamente, no qual se privilegiam a adequação das propostas aos diferentes interesses dos programadores municipais e às estratégias definidas pela Arte em Rede, a capacidade da otimização de recursos pela integração de uma lógica de rede e o acesso a projetos que acrescentem algo à programação individual. O catálogo de programação da Arte em Rede não é certamente uma central de compras, é uma plataforma de encontro, partilha e conhecimento. Mas desde os primeiros anos que a Arte em Rede assumiu também uma vertente produtora, em regime de produção própria ou de coprodução, esta faceta tem permitido fortalecer a imagem do projeto, descolando-a de um catálogo de programação e conferindo-lhe o corpo. Enquanto produtora, a Arte em Rede faz uma escolha artística, coincidindo com as prioridades estratégicas definidas internamente. Ao longo destes dez anos, a malha de complicidades foi assim densificando-se, alargando-se de políticos a programadores, de programadores a técnicos, de técnicos a artistas, de artistas a públicos. Neste percurso, os cúmplices e construtores do projeto foram-se renovando, trazendo novos desafios e não nos permitindo acomodar. É também esse o desígnio por trás deste plano estratégico, abanar o edifício, sair da zona de conforto, ousar e ambicionar quando a tendência é encolher. O plano estratégico que agora sucintamente se apresenta e que está aqui disponível para quem quiser, é o resultado de um intenso trabalho de dedicação e envolvimento da rede na projeção do seu futuro. Concluiu-se que são seis os eixos estruturantes do projeto Arte em Rede. Seis palavras-chave, seis princípios. Território, artes, política, cooperação, sustentabilidade e conhecimento. Para conseguirmos construir aquilo a que nos propomos neste documento, precisaremos da rede, incluindo aqui os seus associados, atuais e futuros, e de aprofundar e criar novas parcerias. Mas necessitaremos também de um quadro favorável ao investimento na cultura e nas artes, como peças elementares de uma cidadania ativa e construtiva e sustentáculos de uma sociedade democrática. Bom, a única diferença para quem esteve na conferência é que é a primeira vez que eu estou mais alta com a Marta do que a Marta e isso está a me fazer muito feliz. Desenhar o plano estratégico de uma rede cultural é viver dias complicados e num contexto de crise económica e social, avinhava-se na altura em que começámos a pensar em fazê-lo uma tarefa árdua. Desde logo porque na cultura estava muita gente baralhada, empobrecida e exausta. Planear o quê? Desejar o quê? E em nome de que ideia de futuro? E mesmo que conseguíssemos convencer os membros da rede de que não vínhamos anunciar o paraíso na outra esquina, nem integrávamos nenhuma comissão liquidatária, conseguiríamos trabalhar juntos? Propusemos então que uma das etapas de elaboração do plano estratégico fosse o encontro de reflexão que aconteceu em abril de 2014 em Oeiras, no qual alguns de vocês participaram. Um dos pressupostos deste exercício de planeamento estratégico foi colocar em causa à partida a coerência conceptual da arte em rede, propondo que a desmontássemos em quatro partes, quatro formas de entendimento, quatro pontos de tensão. O que nos promovia eram perguntas como o que acontece se olharmos para a arte em rede como um projeto eminentemente político? Ou que implicações decorrem de estruturarmos a arte em rede como um instrumento de desenvolvimento económico regional? Até que ponto é que ela é relevante do ponto de vista artístico no tecido cultural nacional? Será ela diferente de outras associações de outras áreas? Sabíamos, naturalmente, que a arte em rede era a combinação de todas estas perspetivas e de outras tantas. Mas talvez tenha havido vantagens nesse exercício e nesse artifício de desmontagem. Desde logo ter-nos permitido pensar em profundidade, abandonando por momentos a tentativa de abarcar a total complexidade da rede. Por outro lado, ter-nos obrigado a aceitar que essas perspetivas, a política económica, artística, associativa, são complementares, mas também necessariamente conflituantes. E, finalmente, porque as peças estavam agora todas espalhadas, ter-nos lançado no desafio de tornar a juntá-las e traduzi-las num projeto de futuro. Ter-nos decidido elaborar um plano estratégico até 2020 não significa, aliás, rever necessariamente expectativas quanto à sua capacidade prospectiva ou à sua longevidade deste exercício de planeamento. não são as suas capacidades adivinhatórias que deverão importar, mas a sua capacidade de projetar um planeamento estruturado que responda a ambições de grande alcance e que compreenda as suas necessidades temporais de sedimentação. O plano estratégico que apresentamos agora tem, assim, dez prioridades estratégicas. A primeira, como não poderia deixar de ser, é a política. Inscrever a cultura no centro das políticas governativas. A Arte em Rede tem um histórico muito relevante de cooperação e trabalho em rede na cultura entre executivos municipais de diferentes filiações político-partidárias. Está consciente da importância de garantir o aprofundamento dessa tradição de cooperação e da necessidade de passar do discurso à prática no que a centralidade da cultura diz respeito. Pelo que propõe um aprofundamento da sua dimensão política. Desde logo, através da realização de uma carta de compromisso que traduz a princípios orientadores e compromissos concretos de política e gestão cultural, subscrita por todos os atuais associados e que será condição de filiação para os futuros membros. A elaboração desta carta de compromisso será precedida da adesão à Agenda 21 da Cultura. Neste desígnio de aprofundamento do potencial político e democrático que a Arte em Rede corporiza, será também iniciada a organização anual de um fórum político. Uma reunião de autarcas, presidentes de Câmara, vereadores, que analise, discuta e possa vir a contribuir para influenciar as decisões políticas e estratégicas na área cultural, da gestão autárquica e da formulação e implementação de políticas públicas. Segundo a prioridade, integrar estratégias de desenvolvimento territorial. A Arte em Rede operou um reposicionamento liberado. Evoluiu de uma rede de teatros, para o qual foi criada, para um projeto de cooperação cultural que se entenda a si próprio como um pivô de inovação social nos territórios concretos onde atua. Partindo, portanto, da premissa de que a partir da cultura se pode refletir acerca das políticas de desenvolvimento, coesão e planeamento, a Arte em Rede propõe-se integrar as estratégias de desenvolvimento local desenvolvidas no seu território de atuação. Para além disso, antecipa a necessidade de realizar um estudo de impacto da Arte em Rede. Terceira prioridade, qualificar a atividade cultural dos seus associados. A Arte em Rede sublinha assim como eixos principais do investimento em programação. A produção própria e as coproduções, como tem feito até agora, a circulação de projetos artísticos em regime de acolhimento e os projetos comunitários e os projetos integrados. E lança também, pela primeira vez, um programa anual de residências artísticas, tendo em conta o facto de agregar, em 2015, 20 teatros, 110 espaços não convencionais de apresentação de espetáculos. Tendo também em conta que existe uma procura intensa por parte de companhias e artistas de espaços qualificados para ensaiar e criar os seus projetos. Portanto, para além de fazer uso do enorme potencial de espaços equipados e disponíveis, e com equipas altamente qualificadas, esta iniciativa pretende ainda apoiar a criação artística e os novos criadores, dinamizar a economia local e aproximar artistas e comunidades, proporcionando aos públicos locais o acesso a algo que normalmente lhes é vedado, o processo de construção do objeto artístico. Ainda no campo da programação, a quarta prioridade, reforçar os laços da cultura e das artes com o território e a população. A arte em rede elege, assim como prioridade na área da criação artística, a produção de projetos comunitários ou que tenham uma efetiva intervenção nos territórios. Entendo-se por projetos comunitários aqui não necessariamente aqueles que chamam amadores ao palco ou com eles partilham a autoria artística, mas sobretudo aqueles que promovam canais de comunicação e participação, que coloquem as pessoas no centro da discussão e que lhes confiram poder de decidir, de voltar, de não participar, de criticar, de reivindicar. A aposta em projetos integrados que estimulem a experimentação artística, o pensamento crítico, o conhecimento e a aproximação às artes e reforcem a participação dos agentes culturais locais é também assumida pela arte em rede como uma prioridade estratégica. A quinta prioridade é abrir a arte em rede ao exterior e crescer de forma criteriosa e governável. A arte em rede deu um passo irreversível em direcção a uma maior abertura ao exterior e a uma mais profunda colaboração intersetorial. Por isso, decidiu aproximar-se do Decídio Económico Regional, dinamizou recentemente um concurso de ideias intitulado Transgressões Urbanas, cujo vencedor foi anunciado há dois dias, reformulou o seu sistema de cotas, que agora assenta numa lógica modular, permitindo que cada município, para além de uma cota base, subscreva anualmente a cota de acordo com o seu perfil cultural e com a sua estratégia específica para a cultura, e desenhou uma estratégia de alargamento. O crescimento deste alargamento em número de membros será governável, far-se-á prioritariamente dentro do território que corresponde sensivelmente à área geográfica de atuação atual da arte em rede. A intenção é consolidar a matriz territorial identitária da arte em rede, isto é, crescer tendencialmente dentro das referências geográficas aproximadas de um eixo constituído aleatoriamente pelas cidades de Leiria, Elvas, Sidnes. É assim uma espécie de grande triângulo. Objetivamente, a prioridade é privilegiar uma incidência territorial forte. O crescimento em número de membros será feito também numa lógica de densificação, isto é, de agregar, esta procura de agregar em instituições e parceiros de diferentes perfis que atuam no mesmo território, constituindo o território um elemento federador. O momento que aqui estamos a partilhar é desse exemplo. Para além disso, a adesão à arte em rede pode, depois deste plano estratégico, realizar-se através de duas categorias pela primeira vez. Os membros efetivos são municípios, mas há também agora a categoria de membros associados, entidades nacionais ou internacionais, de diversas áreas e perfis, que não municípios, que se envolvem com a arte em rede em projetos ou programas de longo prazo, das que tenham um mínimo de duração de dois anos. Prioridade número 6, garantir a sustentabilidade económica da arte em rede. Bom, só a conjugação de todas as estratégias e iniciativas que estão previstas no plano estratégico e o seu sucesso combinado pode, obviamente, garantir a sustentabilidade da arte em rede. Mas ainda assim foram tomadas algumas medidas no sentido de assegurar condições económicas favoráveis ao cumprimento da missão, nomeadamente a diversificação dos seus meios de financiamento e a evolução progressiva do seu respectivo peso orçamental, o lançamento de uma estratégia global de mecenato, o aumento do número de candidaturas a projetos e programas de financiamento, parcialmente suportado na criação dos grupos de missão, cultura e planeamento. Estes grupos de missão são especializados nas áreas de planeamento e gestão de fundos comunitários e compostos por elementos das estruturas técnicas das autarquias aderentes à arte em rede. Esta decisão implica, que é muitíssimo recente, implica uma visão mais abrangente do papel da arte em rede no desenvolvimento territorial e, portanto, uma colaboração interdepartamental acrescida. Número 7, melhorar a governança e o planeamento estratégico. Dois novos órgãos permanentes traduzem as novas responsabilidades da arte em rede e melhoram os seus mecanismos de governança. A comissão de acompanhamento, responsável pela monitorização e avaliação do plano estratégico e um conselho consultivo, que ainda não foi constituído, mas onde estarão representadas várias áreas de saber. As óbvias, eventualmente, programação cultural, programação artística, formação, ensino, mas também ordenamento do território, desenvolvimento local, turismo, economia, ciência e ação social. Prioridade número 8, estamos a acelerar porque chegamos agora aos 15 minutos, é implementar uma estratégia de comunicação. Enfim, esta prioridade mais não é dizer que, obviamente, ao desenhar um plano estratégico desta dimensão, ele teria de ser acompanhado por um reforço da marca arte em rede e da marca que, para os mais atentos, terá evoluído de arte em rede, teatros associados para arte em rede juntos mais fortes. Número 9, desenvolver iniciativas de formação especializada e de aprendizagem contínua. Um dos eixos de intervenção permanente da arte em rede, desde a sua criação, foi a formação profissional e a qualificação dos técnicos ao serviço dos teatros municipais, tendo sido uma das atividades regulares com mais expressivo retorno para os seus associados. No atual plano estratégico, esta área mantém-se, mas reconfigura-se, sobretudo, ao quadro de financiamento disponível. São, assim, duas as opções estratégicas da arte em rede na área da formação. A primeira, selecionar parceiros qualificados para o desenvolvimento de formação, entendendo-se essa parceria em todo o ciclo do processo, isto é, desde a construção de conteúdos à procura conjunta de financiamento. O outro, adotar um modelo híbrido de formação. Até agora, a arte em rede procurou sempre organizar cursos de formação exclusivos para os seus associados. A partir de agora, isso pode continuar a acontecer, mas se conviverá com outro modelo em que a arte em rede se associa a formações de outras instituições ou negocia vagas noutros cursos ou noutras iniciativas de formação a favor dos seus associados. Do ponto de vista dos conteúdos, a arte em rede pretende focar a sua aposta formativa em duas grandes áreas de especialização, que correspondem às duas áreas que assumem maior importância no recente reposicionamento estratégico. São elas a programação e a mediação cultural e a cultura como fator de desenvolvimento territorial. A última, desencadear um processo de internacionalização que está associado a três prioridades. A primeira das quais, o acesso à programação artística internacional de reconhecida qualidade. A segunda, novamente, o acesso a oportunidades de formação contínua. E a terceira, a integração em projetos de cooperação interregional. Acabamos aqui com uma fotografia bonita. Estas são, assim, as dez decisões do Plano Estratégico de Arte em Rede. Entendemos que respondem aos desafios internos e externos da rede e acreditamos também que a afirmam como um fator de coesão social nos territórios onde opera e como um projeto que contribui inequivocamente para a correção das assimetrias regionais existentes em Portugal. Estamos, obviamente, disponíveis depois para perguntas ou algumas dúvidas que possam existir e relembro o Plano Estratégico que também está disponível para levar. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.